Na hora certa, com as pessoas certas. Quantos creem que é noite de bênçãos aqui, dá um glória a Deus aí. Eu tô muito feliz de estar aqui nessa noite também. Eu sei que essa é uma conquista da igreja do nosso Senhor Jesus Cristo, não só aqui em Guarabira, mas em toda essa região, nós sabemos que é uma bênção de Deus. Eu posso ouvir um amém aqui? E eu digo pra você e profetizo, essa noite é apenas o começo das grandes noites de adoração e louvor e evangelismo que Deus tem pra essa cidade. Eu posso ouvir um amém aqui? Amém! Glória a Deus, é muito bom estar aqui nessa noite adorando com vocês. Eu sou André Valadão, sou pastor há nove anos em Belo Horizonte, na Igreja Batista da Laguninha. A gente pode estar aqui hoje com vocês adorando através da Torne Fé, CD Fé. É meu último disco que nós lançamos nesse ano. Foi um disco muito abençoado, tô muito feliz. É chegando já a quase 200 mil cópias vendidas no Brasil. Foi indicado pro Grêmio, latino, mas mais do que isso. É essa palavra tão pequena, mas tão poderosa que move o montanhas. Que nós temos anunciado por todo o Brasil e as pessoas têm tido a sua fé renovada. Que a sua fé também seja renovada essa noite. Que o seu coração seja renovado em nome de Deus. Por quê? Porque o nosso Deus está vivo. Ore comigo dizendo, Senhor Deus, muito obrigado por esse culto. Muito obrigado por essa noite. Eu escolho te adorar, Senhor. Com todo o meu coração. Com todo o meu coração. Com toda a minha vida. Em nome de Jesus. Nós temos um abraço. Aplausos a ele pra nos adorar. Com todo o meu coração. Com todo o meu coração. Obrigado.